Bom, deixa eu fechar aqui, porque eu não quero que ninguém me escuta, ninguém. Apesar de que o Renato não tá aqui, mas eu quero que ninguém me escuta. Eu quero fazer isso sozinho, só vocês que estão sabendo. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, se inscreve. Tá tendo vídeo todo dia aqui. Eu tenho certeza que de um vídeo, de algum vídeo, você vai gostar desse canal aqui. Então se inscreve, deixa o like nesse vídeo, que vai ser uma trollagem épica, que é o seguinte. Esses dias eu fiz um vídeo aqui no canal, que eu, ao surpresa, o Renato nem imagina que eu tô fazendo. Que é esse vídeo que passou aqui, ó. Eu levei a suspensão dele, da moto dele, a CRF, ele tem uma CRF 250, a suspensão dele estourou. E eu, como bom amigo, fui levar pro rapaz arrumar, vou gastar, vou fazer tudo certinho, vai ser uma surpresa pra ele. Só que isso não seria uma trollagem, só que isso não seria uma surpresa, não seria eu. Se eu não entregasse essa moto pra ele, fazendo uma trollagem. E vai ser o seguinte, hoje a gente combinou de ir à tarde na pista de motocross. E ó, pra vocês verem aqui, que o Renato não tá em casa, que ele postou um store agora faz 24 minutos na bicicletaria. E eu falei pra ele assim, Renato, vamos hoje lá na pista poder testar sua suspensão nova. Só que eu vou antes, eu vou chegar lá antes, que agora tá cedo, tá tipo na hora do almoço, meio dia e quarenta agora. A gente combinou dele chegar lá, tipo, duas horas da tarde. E ele chegando lá, mano, ele vai encontrar a surpresa que ele não vai gostar. Eu vou espalhar as pés da moto dele e vou dizer que eu bati a moto numa árvore, alguma coisa assim. E mano, eu espero que vocês gostem dessa trollagem, porque eu já tô empolgado de começar a fazer essa trollagem agora. Então eu partiu com o meu pai, tá esperando lá embaixo já. E vamos nessa, que hoje o dia vai ser longo, mano. Vai ser longo, mas vai ser muito divertido. Vou pegar meu celular. Mano, partiu pra mais essa aventura. Olha quem que eu encontro aqui já. É eu. Quem você vai fazer hoje? Mano, hoje tem um outro lado, não tem não. Você vai lá também? Eu vou. Aí sim, até que enfim. Mas eu não vou lá não. Mas vai lá tá com nós. Eu fiquei sabendo que o Thiago vai fazer um churrasco lá, o boquinha. Isso, né? Vai fazer churrasquinho ali lá. É, churrasco. Ah, porque eu não tenho o que fazer os seus afazeres, né? Aham. O seu vai fazer o quê? Rampão. Rampão, isso. Ficar de lado e tal. Eu, montar narguinha. Ah, você vai montar narguilha lá na pista? É. Aí sim. Você vai montar, vou montar, você consegue pular narguilha? Consigo. Consegue aqui? Aham. É isso que eu vou fazer então. Você vai pular narguilha. Demorou. Nego, vamos lá então, porque eu tenho uma surpresa pra preparar. Eu espero que você vai junto com o Renato, né? Vou. Demorou então, certo? Você já tá indo agora? Tô indo agora. Por quê? Porque eu vou testar a suspensão nova do Renato. Que é aquela que eu mudei arrumar. Na verdade, você nem tá sabendo, né? É, ele falou que quebrou a mão dele. É, a suspensão tá vazando. Que dinado. Nego, falou então, até depois. É nóis. Tá já já. Então, parte. O legal é que hoje vai todo mundo. Vai todo mundo, vai o Thiago, vai o Léo, até o Léo, até um pouquinho vai fazer um ultimato pra nós hoje. E aí, pai? Vem. Pai tá esperando faz tempo aqui, né? Beleza. Mas aqui. Faz tempo, hein? E agora tá fazendo, tá fazendo Jus a máscara, hein? Caçador de lenda, aí sim. Tá alto demais. Tem que usar, né? Tem que usar, né? Tem que usar, não. Agora ele tá obrigatório, né? E eu também, eu tô sem, mas eu vou usar daqui, na hora que eu saio daqui. A gente vai passar no posto, fazer alguma coisa, não sei. Mas eu sei que esse dia vai ser um dia longo. Pai, a gente tem que ir lá pegar a suspensão, né? Então, vamos lá, então. Sabe o que eu vou fazer ou não? Você, não, não comentei que você, né? Não. É o seguinte. Hoje, a gente vai pegar a moto do Renato, tudo desmontado de editar, vai jogar na frente do árvore e eu vou falar que eu bati ela. Nossa. Treinando, testando. É porque eu falei pra ele hoje mais cedo. Eu falei hoje mais cedo que eu ia testar a suspensão dele nova. Tipo, ele tá esperando que ele vai chegar lá, a moto vai estar inteira, mas não vai. Olha o pai, não esquece do cavalete não, tá? Tem que levar esse cavalete aí pra nós poder desmontar ela, na verdade, montar, né? Depois, né? Que a gente vai fazer a trollagem e depois vai montar de novo. Vai montar de novo. Fechou. E ó, pra vocês verem como é que a moto do Renato tá? A minha tá inteira aqui, ó, tá vendo? Tá inteira. E a dele tá com a roda aqui. Ó como que ela tá, tipo, jogada no chão. Então, vamos lá buscar a suspensão dela e preparar tudo, mano. Mas é só nós que faz essas coisas, né? Tem que ter disposição pra fazer isso. Bom, chegando aqui pra buscar a suspensão, que eu deixei pra arrumar aquele dia. E aí, Mozeno? De boa, não? Ó, o cotovelinho. E aí, ficou bom? Você pensou ou não? Tá bom? Ficou ótimo. Ficou bom pra caramba. Deixei reguladinho certinho pro... Pro Ruia. Pro Ruia. Ele vai gostar. Tá, então demorou. Então, vamos pegar ela. Aí sim, hein? Ó, pintar. Você envelopou ela? Envelopado, carbono. E o Renato tinha falado pra mim que ele queria ajudar uma geral nessa moto, poder... Pintar umas partes, tava meio descascada, né? É, o parafoto é quebrado, arrumou o parafoto é quebrado. Ah, arrumou? Top. Mozeno, suspense, aí sim, meu Mozeno. Top demais, hein? Não é que montar na motoca lá, ela vai curtir. Mas, igual o Taepo, ficou bem regulado certinho, o peso dele certinho. Tá, demorou, então. Vamos partir pra pista, então. Bom, então deixa eu pegar aqui que eu vou... Essa aqui, na verdade, Mozeno, é uma trollagem que eu vou fazer. É. Eu vou deixar a moda aí batida numa árvore lá, vou colocar a suspensão de um lado, uma roda do outro, para a lama do outro. Vixe. E o pai vai me ajudar, e o meu tio também. Todo mundo. É, eu fiquei sabendo que no vídeo lá que você apareceu, o povo começou a falar. É, o Nando Reis de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu? Mandou um salve pra você, que ele é inscrito no seu canal. Aí sim. Um abraço, a galera, tudo já viu e... E gostou? Gostou. Muito bacana. É isso aí, Nando Reis, tamo junto aí, obrigado mesmo pelo carinho. E toda a galera do Bicicróis, do Downhill também, que o Mozeno aqui, ó, é domina, é professor praticamente. É, professor dele. É. Um abraço pra todo mundo aí do Downhill, das duas rodas, né? Do mundo das duas rodas. Beleza. Então deixa eu levar lá que a gente já tá atrasado, hein? Então agora o próximo passo é só chegar lá na pista e montar todo o cenário, montar todo o negócio. Ó, aí sim. Então vamos lá pra pista antes que os meninos cheguem, né? Se não vai chegar depois deles, não tem trollagem. Se não vai chegar antes, aí tem. Bom, rapaz, já chegamos aqui na pista, no local do acontecido, né? E ó, pra vocês verem que eu tô aqui mesmo, naquele mesmo lugar que ela veio outra vez, que eu conheci essa pista faz pouco tempo. A gente conheceu essa pista junto, eu e o Renato. E hoje eu vim pra testar a suspensão dele, ele vai vir mais tarde pra poder andar também. Só que, né, tá aqui tá um negócio, né, pai? É. Vamos tirar a moto ali? Vamos. Vamos tirar então. Aí tio, ajuda nós aí, Juliano. De boa ou não? Opa, beleza. Eu tava esperando você ir pra abrir a pista aqui, hein? Tranquilo, é nóis. Vixi, é bom de você gravar que você não precisa fazer força. Mentira, quer que eu ajude vocês? Agora tem que vir pisando, segurando, hein? Porque nós vamos lá embaixo. Tá aí, vamos, Elton. Isso, Marinho. É de boa. Ó, ele até pegou a roda aí, ó. Aí sim, hein? Trabalho em grupo. Ah, vou pegar a suspensão, mas aí vamos colocar no lugar ali. Não, pode chegar que eu pego depois, fica de boa. Tá sossegado. É, aqui ó, subi no barranco dele, já vi de certinho. Freia, freia. Nossa, olha o que que nós não faz pra trolar um amigo. De lá pra cá, né? É, de lá pra cá. Apesar que não importa direito, né? Não, não, não. É, pra ficar tipo de lá pra cá como se nós tivéssemos de lá pra cá, né? É, pode ser, capotou. É, assim mesmo, pai. Pode jogar no chão aí. É, não importa o jeito que vai ficar muito. Não importa que vai ficar a moto rebentada. Aí, ó. Vixi, top demais. Acho que pode jogar no chão. Vixi, limpinho, pai. Depois que você lavou. Aí, ó. Meu Deus do céu. Hã? É, jogar uma terrinha aqui, mas eu depois vou pegar, vou me vestir e vou me sujar tudo. Nossa, assim, ó. Eu vou colocar a roda onde? Vou colocar a roda por aqui. É. Aí. E dessa suspensão, pegar lá. Isso, Juliana já gosta da arte também, né? Cheio de mato em volta. Pode juntar mais mato. Juntar mais. Aí, ó. Aí, top. Vixi, nossa. Nossa, já meteu a mão na terra. Aí sim, é assim que eu gosto. Ah, não, não. A pessoa que vem aqui esperando que a moto dele vai estar boa, que hoje é o dia, nós testar a suspensão. Na hora que ele olhar essa cena aqui, ó. Da moto pra um lado, roda pra um outro. Ainda falta a bengala que tá lá em cima. Mano, eu ficaria desesperado na hora que eu visse a minha moto assim. Mas é isso. Vamos esperar ele chegar agora. E não tem mais o que mostrar agora. Agora é só esperar ele chegar mesmo. Vou trocar de roupa. Não vou mostrar trocando de roupa. Vou colocar minha roupa de motocross. E assim que eu vou colocar minha roupa de motocross, vou rolar na terra. E assim que ele chegar, vocês vão ver a continuação desse vídeo. É a última peça, né, pai? É essa aqui. É, ó. Essa aqui, ó. Antes de tudo, é verdade. Faltou explicar pra vocês o porquê desse vídeo. Se você não assistiu o vídeo passado, que esse vídeo tá passando aqui. Que é a surpresa que eu vou fazer pro Renato. Ele não sabe que eu o levei pra arrumar a suspensão dele. A suspensão dele era totalmente diferente, não era assim. O rapaz envelopou, pintou aqui, zerou. Deixou zerada. Ela tava vazando óleo. E, mano, vazando óleo é um perigo andar. É um perigo além de estragar a moto, a pessoa poder cair. Porque perde o controle da moto. Deus o livre, né, não é uma dessa. E hoje, como é o dia de entregar a moto pra ele, é isso que eu vou fazer. Entregar a moto desse jeito pra ele. Então é isso. Espera aí chegar agora. Aqui vão parecer que... Isso, que tem uma mais ou menos... É. Meio que escapou e entortou assim, ó. Isso. E a outra jogada no chão. Né? Deixa eu ver. Pode jogar, Juliano. Coloca. Isso, isso. Põe assim mesmo. Tudo detonado a moto. Isso. Nossa. Ih, perfeito, perfeito. É isso aí, ó. Como se a suspensão saiu da moto. Top. Top, fez aí mesmo. É, vou pôr a cuba no C, velho. Pra também eu não perdi a suspensão ou montou. É isso, vamos esperar. Já falei, né? Vamos esperar ele chegar agora. Vamos sujar a basura pra dizer que é um tombo, né? Quando o cabelo não cai, tem que cair assim. Nossa, que rolar bastante. Só a cabeça, viu? Não, não quero entrar. Não quero entrar. Cadê? Lá, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Nossa senhora. Cabeça? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá chegando, tá chegando. Eu vou mudar minha cara agora. Nossa. Ó o tombo que eu levei, mano. Vou ficar aqui quietinho no cantinho. Ai. Não tem direito, só pra esquerda. Caiu? Cagada que eu fiz, velho. Caiu? Deu valeu. É, andar de moto, cai mesmo, filho. Ó, gente, vem pra esse jeito. Ó, vem pra esse jeito. Tô bonitinho, velho. Ai. Ai. Você caiu, mas de nós. Viado. Eu caí também, viado. Eita, sério? Mano, eu fiquei de bike. Você tá bem, viado? Eu caí só, demais. Também de bem-vindo. Sério, mano. Sério, só acho que eu não machuquei. O que tá, moto? E o pior que não foi que a minha moto. Foi que você é refe? Foi que a sua testando a suspensão. Sério? Mano, fui de cabeça no chão, mano. Nossa, você tá bem? Você tá bem? Não, você tá bem? Não, bem eu tô. O que aconteceu? Você tá bem? Não, grava eu aqui, Léo. Segura aqui. Ai, eu quero saber o que aconteceu. Parece que você caiu e eu que ralei. Não, eu tava arrumando a suspensão. Ó, já vou contar a surpresa que eu tava fazendo. A surpresa que eu tava fazendo pro Renato. Que era, tipo, eu tava arrumando a suspensão sem se saber, mano. Sério, mano? Tipo... E você foi testar? Ah, não chora não, viado. Relaxa, viado. Relaxa, viado. O que aconteceu? Não tem nada. Chora não aqui, ó. Dá um abraço aqui nele. Ó, mano. Ó, vai chorar os três, porque daí ele machuca. Cadê ela? Só que ela é destruída boa. Pera aí, não entendi, viado. Eu também não tô entendendo nada, viado. Cai e acabei com a moto. Ó, Juninho. Enquanto a gente tava esperando que o Juninho chegou aí, Juninho. Você viu a moto, né? Eu vi o Tombo também. Viu o Tombo também. É verdade, Juninho tava aqui. Cheguei pra você ver. Ela tá aqui embaixo, mano. Ô, Ti. Ô, Ti, cheguei pra você ver, mano. Vem aqui ver. Você vai andar de que jeito? Olha lá o jeito que tá a moto. Olha o jeito que tá a moto. Nossa, viado. Olha aqui. Capoca, moto. Ai. Nossa. Olha o que eu caio. Porra, viado. Olha isso aí. Nossa. Mas você quebrou tudo? Mano, arrancou a roda. Eu vim de lá, ó. Eu vim de lá, perdi o controle. Caí na terra. A moto deu um capote pra eu botar na árvore. Capoca, moto, viado. Não, o cara não apertou a certa suspensão, então, viado. Não, não foi ele que apertou, foi eu que errei, mano. Você errou o quê, mano? Não tem como soltar as outras suspensões, viado. O cara que apertou foi meu pai. Ô, ô, Edson. Mão de alface do caralho. Seu viado. Seu viado. O quê? É, o que vocês viram aqui? Vai só colocar... Ah, não é assim ferrado. É mentira, né? Não, não, aqui a suspensão, ó. Tá aí, é tiro. Não, mano. Corre nisso aqui, meu Deus. A suspensão, ela... Ah, ele colocou isso aqui? Vai, parece que o bagulho caiu, cara. Não, não, para, não. Vai cagar, vai cagar, ó. Olha tudo ralado. Ó, parece que o bagulho caiu. Depois de um tom desses, vocês falam que eu tô mentindo, não é que minha cabeça. Olha, meus olhos, você ri. Você dá uma risadinha. Os seus olhos. É. Tô rindo pra não chorar, cara. A mesa não tá torta. A roda, deixa eu ver por ele. Eu não entendo nada, pra mim tá estragado. Tá tudo desmontado? Não, tá desmontadinho, certo? Não, mano, não é possível. Ele se colocou os bagulho aqui em cima, ó. Ah, isso aqui estragou a sua trolagem. Ah, vai, ó, mas sério, esse aqui eu não tinha contado pra você ainda. Você arrumou isso, viu? Eu tô arrumando, derrumando, mano. Você viu que tá tudo descascado? Agora, como que tá bonita, mano? Vou pedir pro pai. É, mano. Nossa, mas o cara envelopou. Mas o teu ferramento tá vazando agora? Seu pai vai montar, irmão. Mas já vai andar agora? Esse cara falou que não tinha mais jeito na suspensão, mano. Aqui, ó. Tá, pega. 9 mil, eu compro a volta. É, mano. Sabe que os caras que eu sou rico, viado? Acha não, mano. Doido, tem certeza. Vocês tão achando estonhado. Vocês tão achando, estou achando. Ah, mano, mano. É engraçado, viado, que essa moto parece muito eu, viado. Sai daí, ó. Vitor, é você? Nossa, Vitor. O Vitor. Você tá aqui. É o Vitor Covid-25. Ah, é esse piado? Não, não, é, gente. Tá piado, hein? Eu pensei, o Renan aqui caiu aqui, me raro, viado. Tô ralado de moto, raro. Não, mas quem me mandou esse erro aí? Não, mas a hora que a gente viu ali, eu assustei. Viado, eu rolei nesse chão aqui, ó, nessa farinha. Ali, vem ali, ó. Ué, a gente já ia te chamar de mão de alface, hein, viado? E o pai que vai montar você, tá? Com a suspensão, então você apertar, acerta, viu? Tem que montar certo. Não, dá até medo, né? Você viu o Fábio? Não, na hora que eu olhei ali de cima, eu falei, não. E é feio de ver, né, mano? Tá certo, filha, mano? Ó, a roda pra um lado. O eixo tá reta, a suspensão. Mano, pra mim, tá estragado ainda. Geralmente quando entorta, faz o... Aham, não, mas é muito forte essas motos. Eu fiquei, mano, como é que você caiu aqui, mano, tá ligado? Aham. Se a rampa é pra lá. Não, mas que eu vim aqui rudupiei, mano. É o rudupio do motor. Catapé que eu botei na árvore. Catuplei. Ó, vou fazer o seguinte, ó, eu vou parar o vídeo aqui agora. O pai. Mano, eu achei que você tinha chorado mentiroso. Vagador. É por isso que não é uma namorada. É insensível, mentiroso. Só eu gostei, mano, do presente pra mim, mano. É, ó. Olha, ó, que tem remoto, viado. Tá, pega. Olha lá, ó. Catufeis. Cara que você arrumou mesmo? Não tô acreditando. É, ó, eu vou cortar o vídeo por aqui. Ninguém faz isso pelos outros, mano. Eu vou cortar o vídeo por aqui. Pai, tá nas suas mãos agora, tá? Vamos montar ela agora. Vamos montar? Vou ajudar você então. Ô, Adinho, aperta. Fique com medo agora. Aperta e deixa o Renato. Fazer uma trollagem, tá? Ah, obrigado. Desculpa pelo choro. Desculpa pelo choro. Não vou te abraçar muito que eu tô todo amassado, viado. Cai hoje, vai. Então tá bom, então, ó. Já a gente volta com a moto tudo montadinha, hein? E vou terminar de fazer a surpresa aqui. Não seria eu. Não seria eu se não despeçasse a trollagemzinha. Vai, vai ficar zero, né? Vai. Tranquilo. Olha lá, o Renato já ficou mais animado lá. Até mais macia. É, mano, depois de ter mexido que ela tava tudo vazando o óleo dessa suspensão aqui, e agora vai ficar zero. E isso aí, mano. A trollagem só foi um a mais, sabe? Foi um, tipo, um bônus, assim, pra poder entregar, revelar a surpresa pro Renato, que ele não sabia que eu tava fazendo isso na moto dele. Agora ele sabe e foi ainda, foi com a trollagem, mas foram, tipo, com fechar com chave de ouro, sabe? Eu gostei demais. Olha lá, olha lá. Ele tá animado, animou, já animou. Bom, falta pouquinho pra terminar, né, pai? E aí, tio, como é que tá? Colocando o eixo aqui da roda. A moto já tá quase pronta. E, véi, você que gostou do propósito desse vídeo, por mais que seja uma brincadeira, mas o propósito era revelar a surpresa que eu tava fazendo pro Renato, que até agora ele não sabia que era arrumando a moto pra ele. Então, não tem dinheiro que paga. Na verdade, tem dinheiro que paga, né? Porque ficou caro. Mas a amizade que a gente tem, o risco, talvez, ele tava correndo de andar com essa moto com a suspensão estourada era muito maior do que o dinheiro que a gente gastou, então. Que eu gastei, na verdade, né? Né, pai? Nenhum risco vale a vida, né? Nenhum dinheiro vale um risco de vida. Manado, daí? É. E sem dizer que ficou bem mais bonita a suspensão desse jeito aqui, ó. Pra quem viu o último vídeo, ela não tava assim desse jeito. Olha o nosso piloto. Meu Deus do céu. Ó, juro por Deus. O piloto tá alinhando. Eu já vim aqui, eu andei, não andei profissional, mas com a roupa, a bota, não. Que insegurança, ó. Ó, isso aqui, ó. Colete. Colete é a prova de bala. Só não chegou o capacete ainda, mano. Ixi, o capacete vai ter que andar sem, então. Não, eu vou andar com o meu mesmo de rua. Eu tenho, eu tenho impresso meu também. Ah, você tem o seu, né? Tem, tem dois. Tem dois. Então fechou, mano. Deixa, mas tá tudo junto, cara. Sabe o que eu fiz? Eu esqueci a chave da minha moto pra ligar. Ah, a gente tem chave, né? Tem. Vamos ali fazer direto, então. Então vamos. Então vai. Ó, me marca, Madi. Vai querer fazer graça? Pai, terminou? Terminado. Prontinho? Cerrou, tá prontinho pra acelerar. Aí sim. Ô, Renato, cadê você? Trocando, né? É, tudo pronto, tua moto, ó. Tá no jeito. Dá uma amortecida aí, Juliano, pode ver? Jogou, hein? Ó. Top. Ó, não, mano, ó. Outra suspensão, né? Não, na verdade não é outra, né? Mas tá bem informadinho, bem... Ela pega agora? Ah, não. Aí não é comigo, né? Aí não é o problema, né? Não, mas ela tá boa agora. Tá boa. Uma coisa de cada vez. É, vamos com calma. Vamos andar? Eu quero estrenar a minha roupa, velho. Demorou, vamos andar. Ó, Juliano, vou deixar que você funcionar ela aí pra mim. Né? Pro Renato, na verdade. Deixa eu lá ver com o Renato. Porque eu terminei a moto, né? Eu não, né, pai? Toca aí, pai. Tudo nós envolvido, tudo junto. E aí, a moto prontinha pra você andar. Fechou? Ó, surpresa, você gostou, pelo menos, no final de tudo? Não, eu vou ter sua suspensão agora, né? Não, mas tá boa, eu tenho certeza disso, mano. Ai, é. Eu nunca vi um cara tão dramático como você, mano. Não, mano. Tá doendo, mano. Não, imagina. Tá doendo. Mas ó, a motinha tá zero pra você. Pode andar. É isso aí, mano, o vídeo é esse. Deixa eu ver se você vai pegar de primeira, né? Pegou? Não, é, mas eu não mexi que eu uso motor, você mexi com a suspensão. Eu achei que era problema na suspensão. Vamos ver. É, vem, vem. Tá, mas é isso, mano. Agora eu tava tentando se divertir com a moto, a motinha tá top. Mas é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou dessa surpresa, trollagem, deixa seu like. Se você não é novo, se você não é inscrito, é nóis. Valeu. E, mano, vou deixar ele andar agora que tá... Ele até pegou gosto, mano. Valeu e... Fui.